As novas cédulas de 10 e 20 reais foram apresentadas hoje pelo Banco Central. Para aumentar a vida útil e evitar falsificações, as novas notas têm elementos de segurança mais modernos e fáceis de verificar. As novas cédulas têm design mais moderno. As cores predominantes das notas de 10 e 20 reais continuam as mesmas, vermelho e amarelo. E os temas também, arara e mico leão dourado. As notas da segunda família do Real têm marcas táteis e tamanhos diferentes, o que facilita a identificação pelas pessoas com deficiência. Além da marca d'água e o número escondido, possível de serem vistos sob a luz, a grande novidade das notas é um novo elemento de segurança. Ao movimentar a nota, a cor do numeral correspondente ao valor da cédula muda de cor, do azul para o verde, e uma barra brilhante parece ser movimentada sobre o número. Conhecer os elementos de segurança, portanto, é uma parte importantíssima e a população tem que ter esse cuidado de forma a identificar a autenticidade de uma cédula. As notas antigas continuam a ser aceitas. Não é preciso fazer a troca pelas novas na rede bancária. As duas famílias do Real vão circular juntas, até a substituição total pelo novo modelo. O presidente do Banco Central, Alexandre Tombini, afirmou que com 18 anos de criação, o Real já é um padrão monetário estável, que permite uma nova versão das notas. Tombini também comentou o cenário internacional desfavorável e afirmou que a economia brasileira tem respondido aos estímulos dados pelo governo. As profundas transformações estruturais observadas nos últimos anos, combinadas à presença de vários fatores de sustentação da demanda doméstica e importantes impulsos já introduzidos na economia, reforçam as estimativas de aceleração do crescimento nos próximos trimestres. E o conjunto de medidas para o aumento da competitividade e produtividade da economia brasileira, em um contexto de condições financeiras mais favoráveis, deverá estimular a realização de novos investimentos, os quais darão suporte ao crescimento sustentável nos próximos anos no Brasil. No ano que vem está previsto o lançamento das novas notas de R$ 2,05. Dessa forma estará completo o projeto da segunda família do Real. A previsão é que até 2015 estejam em circulação apenas as notas do novo padrão.